É o Ratinho, o Miser é o Miser. O Miser é o Miser. O Miser é o Ratinho, o Miser. A CIDADE NO BRASIL 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 Algo Ah! O Pissuquer R$ 100 O Pissuquer R$ 100 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Pissuquer R$ 100 Pissuquer R$ 100 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não acha não CIDADE NO BRASIL Fui CACIFAR DO GINHEIRO CACIFADINHO DA CIDADE NO BRASIL É que tava entrando muito não deixaram a grana em cima da mesa, não. O Mark ainda pegou dinheiro e comu maracajá ainda, viu? Preciso fazer uma vez aí para o descer, hein? Encostar onde? Você encostar? Eu acho que não, eu acho que não. Eu te acompanho direto, é um prazer. Obrigado pela audiência, viu? O Pix está liberado, tá? Está certo. Você vai encostar ali. É? Eu não sabia dessa frescura, não. É? Aí é do... Tem certeza? Vai lá, encosta aí, Chuli. Nunca vi isso funcionando, não. Nunca vi. Não, mas quando dá. Hoje mesmo não deu, não. Olha a altura que está em stripé, como é que a gente vai responder. tem como hoje. Tem como hoje. Está difícil. Hoje está difícil responder os nossos telespecs, viu? Puta, mano, pegou de casqueles o Michael aí, esqueceu do giz. Vai dar a chance para o Michael. Valeu, obrigado. Isso, aí sim. Obrigadão. Obrigadão. Valeu. Eita. Véi, está virado o Josh. Abriu o placar aqui. Inaugurou a bagaça para quem bate 10. Avisei a Betinuca, vai ficar até quem bate 6, viu? Mano, eu precisava de uma cadeira para descansar o meu... Descansar a minha beleza. Tem mais do que eu, viu? É, não é fácil. 1x0 para o Baianinho. Eu vou ser no Baianinho, então, rapaziada, não mandem pix para mim que não seja de apoio ao canal, tá bom? Para apostas, a gente não está pegando. Se eu pegar apostas, é acima de mil reais. Se o cara pegar duas apostas acima de mil, aí vale a pena que a gente pega 10%, aí ajuda. Se não, não viram, não, tá bom? Negócio de movimentar a conta para depois ficar pagando imposto e é ruim, tá bom? Então, se for... Se for uma aposta acima de mil, aí vale a pena. Porque... Abaixo disso aí, movimentar a conta é complicado. Depois o imposto de renda quer pegar o cara, aí é complicado. A Gil do Barbosa, obrigado pelo apoio, mandou o cincão para a gente via pix. Nossa! Essa quase que vai, hein? Alcançou ali no meio, escapou o Baianinho. Estamos juntos, meu parceiro. Esse é o cara, irmão. Peraí, lembra que eu conheço ele. Peraí, lembra aí, Davi. Já deixa o like aí. Segura aqui e deixa a cadeira pra mim, né? Vamos chegar nos mil likes nesse desafio aqui. Conto com a ajuda de todos vocês aí, viu? É isso mesmo, senhor. A galera só conhece o conteúdo aí. Vamos compartilhar aí nos grupos aí em São Paulo, aí, pra chegar os mil likes aí. Esse desafio merece mil likes, viu, galera? Vai animar. É, serve a defesa ali. Vai com a defesa, com certeza não vai pra mim, só pra cá. Vou ver se essa galera tá conectada mesmo com o Silvio que é Bahia, com o Silvio que é Bahia. Se chegar os mil likes aí eu vou ver que vocês são os heróis. O Baianinho tá focado ali, fô. Vamos jogar uma like. Vamos jogar essa entrevista aqui. Estamos juntos, viu, rapaziada? Estamos juntos sempre. Pronto, rapaziada. Agora eu consegui uma cadeira aqui. Agora eu consigo até ler o chat, viu? Bora deixar o like, bora. Comunista aqui Pix vai tampar hoje. Como assim, Robson? Não entendi. Eu não sei nem o que quer dizer comunista, viu? Política, eu não entendo nada. Agora eu consigo ler o chat de vocês, hein? Tiro do Baianinho. Tiro do Baianinho. Vamos ver o tiro do homem. Tiro do homem. Pode fazer 2x0. Lá vai, lá vai. Meio! Você consegue marcar o meu? 2x0 pro Baianinho. Pegou uma bola de frente, caprichou e executou, viu, gente? Boa noite, meu amigo Paulo Sinuca. Boa noite pra todo mundo. Gago Wendel, J.R. Osni Silva. Tô derrapado. Conseguiu? Valeu, Marcel. Marcel que tá no controle de marcar o placar. É o de baixo, viu? Não é o de cima, não. Boa. Eu sou analfabeto político, viu, Robson? Nem todo mundo tem acesso à educação. Se você teve acesso, é um privilegiado, tá bom? Eu fiz só o prézinho e ainda é por causa do lanche. Pra deixar o like pra bater mil, falta apenas 200. Rapaziada, vamos deixar o like aí no canal do meu amigo Sinuquinha Bahia. Falta só um cadinho de nada pra chegar os mil likes. Vamos dar uma forcinha lá. O moleque é parceiro, hein? Onde que o defeito é gostar de homem? E aí, Ricardo Girotti? Salve! Baianinho? É, Baianinho bateu mais uma. Não, não, tô com a Twister mais não, gente. Eu vendi pro Ferro Velho. Que... Tem que arrumar ela pra vender. Não tinha como. Não dava mais resultado. Eu levei no mecânica aí o cara cobrou 6 mil reais. A moto valia 3. Aí ficou difícil, né? Beleza. Agora eu consigo ler o chat que eu tô sentadinho aqui. Se vocês olharem a outra live lá. Agora eu tô numa cadeira aqui no meio da mesa aqui. Agora eu consigo ler o chat que eu tava... A minha filmagem tá a mais de 2 metros de altura do celular. Não dava pra ler. E ficou difícil. Agora eu me sentei um pouquinho que as pernas tava dodói. E aqui... 3 a 0. Jogão pra vocês. Bora que bora. Vocês queriam tanto essa dupla jogar? Pois é. Hoje vai ter eles. E dia 12, 13 e 14 agora de agosto. Lá em Vazia Grande. Mato Grosso. Baianinho e Maico. Lá no torneio do nosso amigo Johnny no Mangueirau Show Bar. Caiu a bola? Não, não caiu, mas colou ali um pouquinho. Mastec, sou seu fã. Franciele de Tucano na Bahia. Ô Franciele, tem um representante seu aqui, o Breno. O moleque mata as pelotas também. E joga muito. Apesar que ele tentou aí escapar do Maico, não deu certo. Foi pro saco. Mas joga demais o Breno e é parceirão aqui do canal também. Breno, gente boa. Valeu, rapaziada. 3x1. Pode deixar aberto. Facilita pra você aí, valeu. 3x1. O jogo pegando fogo. Sempre que se encontram dois gigantes como esse daqui, a possibilidade de um ganhar é grande e de outro vencer é maior ainda. Mas acredito que o Maico tem uma... uma ligeira vantagem, né? O Maico tá direto no salão rasgando os jogos e joga bem melhor a 3 bolinhas do que o Baianinho, né? Mas o Baianinho hoje jogando super bem. Faz algum tempo que eu não vejo ele jogar 3 bolinhas com tal qualidade, viu? Gente, é 20 mil. O Maico pegou 5 com o Maracajã, tinha mais 5, colocou 10. Lá ele põe o valor que ele achar que é, né? Eu fui na mesa perguntar pros caras que eram 10 mil de cada, 20 mil. Tá bom? Então ficou 20 mil reais. Posso perguntar aqui pra confirmar se for 40 eu falo. Mas acho que é 20 de cada. O Baianinho não ia jogar de 40 mil. Passou. Passou correndo. Mas acho que é de 10, tá? Ó o Luiz. Meu Deus do céu, deu branca. Como é que pode, rapaziada? Ó o Marcelo, o Luiz falou pra você voltar pra Euclides da Cunha. Quem falou? Luiz. Que que é isso, Luiz? A gente tá aqui em Barreiras filmando os melhores desafios dos melhores do Brasil. Luiz Fernando aí, um forte abraço aí pra Luiz Fernando de Euclides da Cunha, Bahia. Olha aí, respondeu pra você. Meu querido Anderson Tacos, se alguém quiser Tacos pra revenda, fala comigo! Olha aí, Anderson tem Tacos pra revenda, viu gente? Vai precisar de um taco aí, chama o Anderson Tacos. O telefone dele aparece aí na nossa transmissão aí nos banners que tá passando aí. Chama o Anderson aí, o cara é legal pra caçamba. Vai atender você super bem, tá bom? Meu querido Anderson Tacos. Boa Osvaldo Crispim. Vamos ver o tiro do Maicon aqui, 4 a 1 pro Baianinho. Lembrando que essa série é pra quem faz 10 partidas primeiro. Ô Francieli, meu bem, não sei te informar, vamos esperar sair algum evento e o pessoal chame eles, né? Porque aqui o Baianinho e o Maicon eles vão pro contrato, né? Então tem que ter um contrato, tá? Pra levar o Baianinho tem um valor, pra levar o Maicon tem um valor. E se tiver Baianinho e Maicon, com certeza vai todo mundo atrás dos dois, viu? Onde tem Baianinho e Maicon tem muita gente na cola dos dois. Eles arrastam multidões. Vamos ver o tiro do velhote ali de frente. Eita! Puxa, a bola voltou, rapaz. E não ficou boa pro Maicon. Maicon botou a mão na cintura, olhou pro céu e falou... Ô pai! Não gostou dessa bola. Mas matou a bola. Oi! Que isso, Maicon. Jogou pra defender e matou a bola. 4x2, rapaziada. 4x2. Meu amigo Marcelo, obrigado pela gentileza. Em apoio ao canal, manda 5 reais via Pix. Valeu! Salve, Checha! Salve, Checha! J.R. Sinuca, salve! Mário Lago, Franciele Vieira, Denis, o Eduardo Campos. Boa noite, mas até que ganhou ontem o Baianinho, o Vitor. O Vitor, quem aposta 50 na próxima lapada, sou o Baianinho. Vão lá na bete que tá até quem bate 6. O Maicon falou que não para esse rachinha, viu? Um oi pro Rio de Janeiro, meu amigo Charles Bernardo. Tá por lá a Karina, o Bernardo e a Vitória. Salve, família! Vamos ver o tiro, vamos ver o tiro, vamos ver o tiro do Maicon. Meu Deus, esse moleque também é fenomenal. É um bicho. Na mesa os dois melhores. Galinha, não vamos mexer muito com ele não. Um belo rachinha pra vocês aí, olha lá. Outra linda bola do Maicon. E agora aquele giro de novo, Maicon, pra ver se cai aqui embaixo. Ou vai apenas defender. Foi defendendo e joga no contra. Leva de volta pra tabela, taza branca aqui embaixo. Meu Deus! Manoel, o Maicon... Ih, a esquerda pegou, velho. Meu Deus, quase pega ele. É o seguinte, o Baianinho, como tá no contrato, ele fica até hoje, né? O Maicon... Acho que fica com a gente aqui. Não é certeza. Mas... Final de semana a gente vai estar de novo lá em Rio das Neves. Como é que é? Riacho das Neves. Vai todo o torneio, vai todo mundo pra lá, tá bom? Beleza? Espero ter respondido a vocês. Agora tô conseguindo ler o chat aqui, após um... Pequeno entreveiro pra ler. Consegui arrumar uma cadeira. Me sentei que os pés... Já tava bem... inchado. Perfeição nessa saída de... De defesa do Baianinho. Salve Osni... Osni Silva. Acho que é Riachão das Neves. Valeu, Alex. Valeu. Aí hoje eu consegui alterar minha passagem de busão. E... E essa bola do Baianinho acho que não ficou boa pro Maicon executar não, hein? A bola tá... Tá no biquinho lá. Só se o Maicon vier de tabela na contra aqui, viu? Vamos ver o que ele vai fazer ali, vai... Vai jogar na contra ali, ou vai de frente. Não... Não é uma bola muito boa, não. O... O... O Maicon calcula, olha... Acho que vai jogar pra defender. Com segredo... E a esposa do Baianinho tá vendendo as camisetas. Quem quiser a gente vir pode vir. Aí dá uma olhada lá pra ver se joga na cara e pega o repique também, será? É... Tacada... Tem que ser estudada. Eu acho que a melhor opção é de tabela. Se ele for de tabela, só encostar ela já cai. Só se pegar muito por fora ali, viu? Pegou bem o Maicon. Tá lá. 4x3. Estudou bem. E executou com perfeição o Maicon. 4x3 de jogo pegando... Fogo. O Janiel e o... O Manuel acabou a internet dele. Ele tinha bastante audiência agora há pouco, só que acabou a internet, né? E aí ele tá chateadíssimo lá, mas tá fazendo gravadinho. Vai postar depois aí numa outra hora. Mário Lago. Eu digo que o Maicon é favorito nesse jogo. O Maicon joga super bem a três bolinhas, mas o Maicon é... É um bicho nesse... Esse jogo de... De três bolinhas. Assim como o Baianinho é quase imbatível na numerada, né? Então a diferença é essa. Eu acho que o Maicon tem um favoritismo lá. Olha lá. Ele mata as bolas. Poeira levanta. Olha o efeito da bola branca. Vem escorregando por ali. Para de frente. Não tá tão boa. Mas dá pra ir matando. Vai bichão. Ô Wendel, me falaram que era dez e dez. Vinte mil, né? Aí tô dizendo que o Vagnão colocou lá pra quarenta mil. E aqui o Maicon empatou quatro a quatro. Patrícia, Riachão das Neves. Final de semana agora, viu? Acho que a partir de quinta-feira já atracamos as nossas canelinhas por lá, viu? Beleza? Um alô pra Nova Olinda na Paraíba, meu amigo Jefferson Carlos. E o Maicon empatou a bagaça, buscou um quatro a um aqui, deixou quatro a quatro. E tomando ali o chá milagroso do Maracajá. Era vinte de cada? Eu vou perguntar pro Rei aqui se é vinte de cada. Calma aí que eu já confirmo. Não tem problema, gente. A gente marca aqui. É, essa aqui o velho acho que pega ele. Não, passou de frente ali, não vai dar pra pegar lá. Passou um pouquinho, passou mais de um palmo. Não tem ângulo pra cair de meio. Joga só pra defender. Oi? Aqui bate dez. Dez. Então, era... Eu achei que era dez. Estão falando que é vinte? Vinte de cada? Eu acho que não. Ô Maicon, é dez e dez? O Maicon não ouviu, não. Gia Gonzaga tá sumido, hein? Perguntei pro Maicon aqui, mas ele não respondeu. Acho que ele não entendeu a pergunta. Acho que era pra sair da frente. Deixa o Rei aqui vir aqui que eu... Eu pergunto pra ele ali. Quatro a quatro. E agora o Baianinho pode briscar essa... Essa verdinha aqui, viu? Essa bola seis. Consegui aplicar alguma graxa. Vamos ver se ele vai conseguir. Não. Deu uma segurada. Não... Não entendi a graxa que ele aplicou ali. A intenção. Não sei se era parada de frente. O que ele ia fazer. Isso. Ô, Fábio. Ô, Fábio. É vinte? Ô... Ô, Fábio. Ô, Caia. Pergunta pro Fábio se é vinte e vinte o jogo. Se é vinte e vinte o jogo. É? É? Bom, então é vinte e vinte. Perguntei pro Caian aqui. Ele falou que é vinte e vinte. Então é quarenta pau. Acho que ele tomou mais um dinheiro por fora. Vou ter que levantar. Vinte e vinte. É vinte, viu? Vinte e vinte. 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 Vinte! 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 Eita lasqueira. Não quebra a cadeira, não. Já pensou? Já quando? Seis e as quatro. Seis. Seis. Seis a quatro, rapaziada Aliás, cinco a quatro Desempatou o jogo, véiote É vinte mil mesmo, viu gente? Perdão aí pra vocês É porque o Maracajá deve ter se envolvido lá E colocado mais uma grana, o Piauí do outro lado Mineirinho, aí acaba Realmente subindo aqui o valor Eles começaram falando que era dez E aí pegou mais preço Isso, Lilton Cinco a quatro Ô Patrícia, então prepara a galinhada Que vamos estar por aí, final de semana, viu? Robinson Raul, querido, de boa Tamo tranquilo E calma, aqui direto de barreira Acompanhando esses Leão O Wallace Veloso, obrigado pela gentileza Mandou dezão via Pix Sem apoio ao canal Obrigado aí, valeu Quem ganhou o Fábio e o Gugu Acho que não teve esse jogo, viu? Não teve esse jogo aí Fábio Almeida Onde? Você não tá gravando? Tá, mas depois eu consigo tirar Ixi, eu tô sentado ainda galinha, é que piorou pra cá, pra cá Vai dar branca Ui, quase dá branca ali Meu Deus Quem ganhou o Fábio e o Fábio e o Gugu não teve Manda um abraço aí pro Júnior, seu fã Do Baianinho, o melhor de todos Boa Ó, o Alex disse que não rolou lá O Alex devia estar de olho na outra live Nilberto O Lofo, salve O Baianinho hoje tá bem pra caramba, hein? Faz algum tempo que eu não vejo ele jogar tão bem Tá, realmente Super Ativo Valeu, Robson Bora ganhar um centavo na Bete Sinuca Tentar matar Nossa Pegou nos biquinhos E o Maracajá A vibração dele ali Foi Foi gigante, viu? Pessoal Não fique atrás Isso, Davidson 20 de cada Numa série só Quem bate 10 O Michael errou Uma bola boa Chance do Velhote Fazer a sexta parada Ele jogou com o Cristiano, gente Perdeu 6 a 4 Tá quanto aí? 6 a 4 Baianinho? Baianinho 10 Exatamente Pra você que não jogou Você que não acreditou que eles iam jogar Tá aí Ao vivo aí pra todo o planeta Não é pro Brasil É pro planeta Quem tiver Com a internetzinha Em qualquer lugar Até no Iglu Deve estar assistindo Nesse momento Eu tenho bastante gente aqui O Vagnão Tem um montão de gente Do outro lado E os demais canais Tem bastante Bastante gente também Somando aí tudo Deve ter uns Sei lá Um Umas 20 mil pessoas Assistindo Esse super clássico Da Sinuca Direto de Barreiras Onde O rei da Sinuca Enfrenta o rei do bolinho Olha que bola Espetáculo Rapaziada É show É show É show Dos dois maiores Da Sinuca Ah meu Deus Seis a quatro Pra quem bate Dez O Larissa Quem ganhou Foi o Cristiano Fábio levou um piau Lá Foi sete a dois Tá aí na nossa transmissão Quem quiser assistir Volta um pouquinho Pra trás Depois a gente vai cortar Este Vídeo Vamos postar aí Pra quem não viu No nosso canal De vídeos Tá Gente Gente Lembrando Pra você Que não é inscrito Inscreva-se No nosso canal Beleza Dá uma moral Pra gente aí Precisamos demais Da sua inscrição Do seu like Seja legal Com o pretinho E bora que bora O Vagnão Tá com cinco mil Eu tinha visto Agora há pouco Ele tinha mais de dez mil Lá Deixa eu ver Quantos que tem O Vagnão Tá o Goianinho Tá ao vivo Também Ó o Vagnão Tá com Dezesseis mil Assistindo Rapaziada Dele lá Tem dezesseis mil Pessoas assistindo O Vagnão Dezesseis mil Assistindo O Vagnão Mais Dois e pouquinho Aqui no meu Deve ter mais uns Oitocentos aqui Com Sinuquinha Bahia Deve ter mais uns Uns quinhentos No Colibri Deve ter mais Tem gente assistindo Sinuquinha hein Rapaz do céu É luta no gel Você nunca no jogo não Tiro do Baianinho Vamos ver Vamos ver E jogou pra beliscar Hein gente Não conseguiu Valeu Cedrope Como que tá o placar Essa é a primeira série Gente Eles jogaram Um tira-tira aqui O Baianinho Espancou ele O Maico E o Gugu Uma lavada De quinze A A nove Ou a oito Não lembro Os dois aqui Não foram adversários No tira-tira Pro véio Aí o Maico Jogou duas de mil Com o Baianinho Comeu a paca E aí o Baianinho Falou É o seguinte Meu rei Não vou ficar Jogando Valendo ficha Que aí é uma série O Maico falou Topei Veinho Então aí Na primeira série ainda Tá bom Espero que eles brinquem Primeiro mais uma Pra fazer a gente Feliz Valeu Nilberto Obrigado aí Não Oswaldo Ele é O Wagner é muito competente Ele é o único Youtuber O único Único Que ele só Abandona realmente A A transmissão lá Se ele tiver Com algum problema Intestinal E o Wagner É super profissional O homem Sou fã do Wagner Rapaz Que que é isso Sete a Sete a quatro O homem hoje Tá demais Exatamente Exatamente Oswaldo Gente boa Eu gosto demais De Wagner Vagnão Quando eu me conto com ele Nós conversamos Pra caramba Me domenio demais Com o Wagner E aprendo muito Com ele Se Eu hoje Meu canal Tenho um pessoal Assistindo Eu devo muito A Wagner Vagnão também Eu tento seguir O profissionalismo dele Mas o Wagner Parece um robô Danado Começa a fazer uma live Quatro da tarde E termina Nove da manhã Do outro dia Do mesmo jeito Não cedo Ele arruma Tanta energia Da hora Eu gosto do Wagner Olha lá Que preparação Tanto que Quando eu estou em casa Eu assisto muito ele também Se ele estiver no local E eu não estiver Se estiver de férias Eu assisto o véio O véio é da hora É Tá lá Mais uma Do Do homem Oito Pro Baianinho Quatro pro Maico Não, não Oswaldo Ele não tem jeito Pra isso não Ele é muito feio Se ele fosse um traveco Seria o traveco Mais feio Que você já viu Na vida Aliás Sem Sem sombra de dúvida Edinaldo Valeu Edinaldo Edinaldo é o cara Que mais manda Pix pra gente De dois reais Valeu Edinaldo Obrigado pela Pela gentileza Tá sempre Dando uma moralzinha Pra gente O véio Tá virado Do Jacir Aqui Oito a quatro Jogando muito Hoje Eu vi ele jogar Bem Hoje Faz algum tempo Que eu não vejo Ele jogando Tão bem Ai meu Deus do céu Exatamente Samuel Exatamente E aí Luiz E aí Luiz Beleza Luiz Lá da Vila Clara São Paulo Valeu pra audiência Nicolas Rocha Valeu Zeca Ô Cristiano Ô Cristiano Não é uma água É um complexo Vitamínico Que o Fábio Maracajá Toma Tipo aqueles Produtos lá Da Top Term Dissolve numa água Põe na garrafinha Lá e dá energia Fábio Maracajá Que usa lá Valeu Ricardinho Girote Após Três lives Só tacando oi Na live Resolveu Dar o ar da graça Né bonitão Salve meu querido Ali Neto Jorge Silva João Pessoa Aproveitar pra ler Todo o chat agora Que eu tô sentadinho Perto do celular Gente eu tô com um problema Que eu tô velho Eu não tô enxergando De longe E meu celular Tem as letras pequenas E Se eu tiver muito longe Do celular Eu não enxergo nada Nem leio o chat mais Quando eu tô assim E acabo Não dando atenção Devido aos Telespec Salve Janaína Valeu Renançoso Obrigado aí Rapaziada É Tamo aí na luta aí Como Falaram aí Rapaziada Tem espaço pra todo mundo Afinal Nem todos os youtubers Estão no mesmo local Na mesma hora Tem hora que eu tô num canto O Vagnão tá em outro Tem hora que Júlio César tá no canto Então tem que ter todo mundo E temos que conviver Todo mundo Sendo cordial Um com o outro Não adianta Não adianta nada Não adianta nada É Embaçado Ô Pedro Ô Pedro Eu não sei se é Enraizado na Amazônia Eu vou até perguntar Pra ele aí Que diacho de bebida Amarela É aquela dali Mas é alguma coisa Que deve dar uma energia Alguma saúde pra ele Depois eu vou Procurar saber Que diacho de bebida É aquela lá O Michael tá tomando Igual suco O uísque não é Porque eles não ficam bêbados Então deve ser Realmente algo bom Aí pra saúde Salvei Paulo Lá da Vila Missionária Mastec Umidade pura Valeu Tava no Rio de Janeiro Girote Tava lá na Tava na No Hotel Palace Em Copacabana Na Hidro Eu vi o Willian Eu vi sim Ele Pagou pro repórter Fazer aquilo lá Ô Rafael Aí sim Aí eu vi Moral hein Duas TV ligadas Mastec e Vagnão Revezando A narração Show de bola Show de esporte Valeu cara Obrigado aí Pela gentileza Valeu Por estar Com a gente aí Hoje Domingão Show Ninguém vendo Aquelas notícias Tristes do Domingo Espetacular Do Fantástico Todo mundo ligado Na Sinuca Bastante gente aí Na Audiência de Baianinho e Michael Esses dois fenômenos E faz algum tempo Que eles não se encontram Pelo menos eu Tem tempo que eu não Filmo os dois Junto Nem lembro Onde é que eu filmei Baianinho e Michael Ô Patrícia O Felipinho Tá com um boteco Um bar Uma arena Ele tá tendo jogos De Sinuca direto E ele tá trabalhando Tá bom Ele não tá viajando Que ele tá Com a casa lá dele Lá Com jogos rasgados Direto Se quiser assistir lá Entra lá no canal Do Rei da Puxadinha Ou do Ronaldo Ribeirão Preto Que tá sempre filmando Lá Tem vários Jogos lá no bar Do Felipinho Inclusive o O gladiador Tava pra lá Meu Deus do céu Deu branca Michael 9 A 4 Pifando o Rei da Sinuca Aqui O Rei do Bolinho Não acredita Numa branca Dessa Tá aqui na nossa frente Parado Pensativo Sabe que Tirar 5 paradas Do Do Velhote É duro Valeu Messias Obrigado por esse realzinho Em apoio ao canal Via Pix Valeu Então Pedro Eu não sei Qual que é o E o Michael Pegando a aposta Aqui ainda Pegou 200 pau De aposta Aqui Danado É É É fera Ah sim Aí os caras Entram na frente Como é que você vai fazer Não dá certo não Tem que ser o microfone Fudidão Top E pra isso Você tem que montar OBS Esse bagulho É muito trampo Não é prático Esse rapaz Faz o que aqui Entendeu O que ele está jogando Ah boa Ah com certeza Viu O Pangel Eduardo Um dos Maiores fãs Aí do Rei da Sinuca Ele Gosta demais Do Baianinho Ele Clessinho Não conheço No mundo Dois Aficionados Pelo Baianinho Igual eles Então vamos Vamos ver se o Maico Brinca outra série Aqui né Que essa daqui Eu vou dizer pra vocês Que é muito difícil Ele conseguir aí Uma Uma virada histórica Claro que pode acontecer Nada 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 é impossível né Fala Fabiano Pela Frango Pela Frango Pela Frango Tá passando por fora Desde cedo aqui Ele é uma figura Esse Pela Frango Também é É da hora E ali o Maracajá Rindo mais o Maico Mais o Baianinho Mas sabe que Esse sorriso Pode lhe custar Vintão Ô Flamel Impossível Viu A gente pergunta Pro Maico Até Como é que é o jogo Ele nem responde Você imagina Pedir um salve Conseguir um salve Pro Johnny Aqui Porque o Johnny É o organizador Do evento Lá do dia 12 13 e 14 De julho E aí Ele vai Dar esse salve Lá Mas Falar pra você Que jogador de sinuca Não é fã De dar salve Pra ninguém não Até porque Quem é amigo deles Tem o O número Tem o número De celular E conversa No particular Escapou o Baianinho Valeu Rui Valeu Valeu Rui E aqui o Maico Deixou a bola Deixou a bola Em condições De Baianinho acertar E acabar O jogo Que bola Que bola hein Meu Deus Deu branca Não pode Comemorar Antes O véi matou Uma bola Dificílima E a bola Deu branca Meu Deus do céu Grito de um lado E aí O grito Foi do outro lado Eita Rapaz Que que é isso 9 a 5 Marcel Eita Na hora que o povo Ia jogar O homem pro alto A bola Da branca Como é que pode Como é que pode Né rapaziada 9 a 5 9 a 5 9 a 5 O Reinaldo Tá moscando Quem deu branca Foi o Baianinho Rapaz O O O Pela Frango Gente Ele aposta por fora Também Entendeu Então ele ganha Um dinheirinho Ele deixa de ser Ele tá apostando Por fora aqui E ele aposta bem Que eu não vejo ele Perdendo não Ele aposta bem Ô William Depois eu dou uma Eu dou uma procurada Lá Se eu lembrar Semana vai ser corrida Mas eu vou tentar Valeu Rapaz A hora que o homem ia Contar as folhas A bola da branca Oslin Na verdade Quem ri por último Ria atrasado Viu Entendeu a piada Depois Essa bola Não dá pra ele ir Matando não Ele não Não tomou veneno Pra ir numa bola dessa Certeza que ele vai Defender Boa defesa do Mike Só encostou um cadinho ali Deixou a bicha O Baianinho de tabela Foi de tabela Jogando O fino da bola O Baianinho hoje Faz tempo que eu vejo ele Em tal Qualidade Se todo dia ele tiver Desse jeito aqui Pra ganhar dele Não vai ser moleza É, olha A bola dura Difícil O ângulo dela Que era ruim demais Ele pegou bem Mas A mesa também gosta De umas branquinhas E essa E essa defesa Arrochou o Mike Agora virou Agora virou Uma algazarra Galinha de um lado A A torcida do outro Giro Giro Esquisito isso aí É Diego Mas 9x5 Não tem nada Impossível Mas É duro 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 Pra tirar Se é um Outro jogador Um pouquinho mais fraco Pode ser Mas o Baianinho Tem qualidade Defende bem Ataca bem também Então não é Não é moleza Conseguir Tirar 4x5 Parada do homem Assim do nada Boa defesa Nossa Sobrou a bola Bola sobrou Gente Bola sobrou Pode estar acabando A série aqui Ou pode Fibri lá E ficar na boca Olha lá Olha lá Ficou boa essa bola? Não estou vendo aqui É Não está boa Ela passou demais Gente Essa bola passou demais O Mike falou Para o Paracajá Que vai de tabela É Vai ter que defender Não tem jeito Edson Amorim Boa noite Está lá no Imbuguaçu Não está assistindo Salve Você mata assim Viu Johnny É O Mike mirando ali Você que vai matando Não Foi na defesinha Só na defesinha É Os dois melhores Nas defesas No jogo No tudo Estou com o pé agora O Marcel O pé é a rede Passou Estou chutando A canela Olha Se ele virar Esse jogo Será um Um dos maiores Jogos dos dois Aqui O Mike conseguir Levar um no 9x9 Vai ficar Épico Esse jogo O Mike não está Com muita Cara de que vai Riscar essa bola De corte não É Deixou no bico ali A bola branca Mas A amarelinha Ficou em condição De cair Vamos ver o tiro Do velho Nossa É Aí não escapou Aí o Mike vai bater Outra parada Rapaz Está pegando Pegando emoção O jogo Que eu achei Que estava cozido Para o velho E ele já está preocupado Ele já está preocupado Ele não está mais confortável No jogo 9x6 É o velho É o velho É o velho O velho falou Vou tomar uma água Estará presente Um jogo Um jogo Um jogo Um grande pincel Um grande pincel Grande pincel O rapaziada Comentários O Maztec Meu amigo Será que o Michael Ainda vai dar um susto No Baianin Gente Não é possível Não é possível Viu Michael Miranda Ali Não era bola De si Não Mas a vez Ele peca Por excesso De confiança De achar Que mata Todas as bolas O velho Vai de duas tabelas Estabiliscar Não foi E agora Com risco De uma branquinha Ah Meu Deus Outra branca Gente 9 a 7 Maciel Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pode acontecer O impossível Rapaziada Velho Ótima Deu duas Brancas Esquisitíssima Aqui O Michael Confiante Pegando apostas Por fora 400 Pau 600 Mil Reazinho Pegou por fora O Michael De aposta Rapaz Como é que pode Duas Brancas Rapaz Matou Uma bola Boa Deu branca Essa Agora Não era Tão Boa Mas Fácil Tirar A Branca Acabou Levando Um Asazinho De leve Lá Branca Do Michael Será Aff Maria Quase Pus a mão No coração O Michael Aqui Falou Meu Deus Susto Ai Que susto É Às vezes Ele vai jogar Poque Ai É Difícil Encontrar Parceiro Na sinuca É Pode ser Também Viu Samuel O pessoal Quer muito partido O nego Quer matar Uma O nego Quer matar Duas O nego Quer Meu Pai Do céu O velhote Segou A bola Comemora A equipe De Maracajá E Michael 9x8 9x8 Marcelo Ave Maria Marcelo Esses homens gostam de emoção Viu Olha o espeto no baianil Meu Deus Meu Deus do céu 9x9 9x9 O homem Segou duas Eu Duas Branca Que Jacho Tem o velhote Começou 9x9 Putz O impossível Acontece Leva ao denírio Os Os Apóstolos O baianil Chegou pra ir pra que faz 3 É isso É nessa Só ou metou lá É só nessa O maracajá Que tá pondo dinheiro Falou Não Eu tô pondo meu dinheiro E é só nessa Não vai O baianil Chamou pra aumentar Pra quem fazia 3 Ou seja Pra acabar Quem fazia 12 E o maracajá Tá pulando ali na mesa Pra Não aumentar a bagaça O maracajá Quer nessa Não quer ir no outro Tá gritando Espeniano Discutindo com o mineirinho Que tá lá em cima também Com o Piauí do Ouro Ele quer numa ficha Baianil Chamou pra quem faz 13 Vamos ver se aumentou aí Marcelo Vê se aumentou lá Vê se aumentou Vamos ver Depois de uma gritaria Depois de uma gritaria ali Vamos ver se aumentou ali Vamos ver se aumentou ali Pra quem faz quantas Aumentou 4 Parece né Ô baianil Aumentou pra 4 Ô Marcel Pergunta pro rei Aqui ele responde Ele é gente boa Pergunta pra ele Ah quem faz 5 Boa Então é o seguinte rapaziada Agora vai acabar Quem faz 14 Tá Então acaba Quem faz 14 Acaba Quem fizer 14 Então aumentou aqui Ficou pra quem bate 14 Mão Beleza E aumentou mais 10 Tá Poxa Deixa eu mudar Aqui a bagaça Vou colocar 14 Vou colocar 14 aqui Isso Beleza Beleza Bate 5 Agora Isso 60 Censa Chuchu Obrigado Obrigado Então aqui A bagaça pegou o preço Agora Depois de uma briga Baianil Chamou pra abrir Lá pra quem fazia 5 Aí o Maracajá Não quis Aí falou que ia pôr mais 10 Mais 10 E aí não teve jeito Mais 10 Subiu pra 60 pau Agora a bagaça Rapaz Empatou o jogo Pegou fogo Baianil teve Com tudo na mão Deu duas Branca Duas Cega E o jogo Esticando Meu Deus do céu Um espetáculo pra vocês Pegada a bagaça A bagaça tá pegada aqui Então aqui gente Ficou pra quem bate 14 Tá bom Aumentou aqui Mais 5 partidas Pra frente Eu não vou zerar O pra cá Que é pra vocês Saberem que subiu Só apertar o mais Então o Baianil Agora tem 10 Ou seja 1 a 0 Pro Baianil Se fizer 5 Tá resolvido O homem precisava Só de uma parada Pra conseguir comer A paca Não conseguiu O jogo ficou Complicado Opa Aconteceu ali Ah o segurança Do Ô segurança Também quero Ô segurança Agora pra cá Segurança Com essas balinhas Magabum Nossa Mãe do céu Será que o Será que o Vec Era emoção Gente Olha essa tacada Agora mexendo em tudo Abriu o jogo Todinho ali Rapaz Pode fazer 2 a 0 Pode aumentar Pra 11 Aqui Tem que bater 14 Pra comer a paca Ô homem É É um espetáculo Os dois são fortíssimos Né gente Olha lá Vamos ver Essa preparação De branca Oxi A bola ficou No mesmo local Tá maluco 2 a 0 Pro Velhote 11 a 9 Vai ser o Baianil Vai ser o Baianil Vai ser o Baianil Perto mais pra mim Boa garoto Valeu Marcial Pela gentileza Ô Paulo Era quem batia 10 Aí o Baianil Chamou pra aumentar Mais 5 Ou seja Quem bate 5 Mas eu não zelio Pra cá A gente vai somar Então vai ficar aqui Pra quem bate 14 Tá bom Mexeu de novo Ave Maria Agora ele virou O Josh Pra matar as bolas Precisava só de uma Será que ele queria Pegar mais caro Gente Não acredito Que ele tentou Engatar o Maicon Pra pegar mais 10 Ali de lambuja Meu Outra branca Não É que ele engatou O Maicon Mesmo ali Foi um golpe Isso aí Do velhote Ele queria mais 10 Cruzeiro ali Pra Levar pra casa Não perca a cesta No Fantástico Rapaz Deu uma engatada Ali agora Pode abrir 3x0 Não matou E amar essa bola Vai ficar dificílima Pro Maicon Acho que ele não Não pode errar Essa bola Ele vem dar uma olhada Que dá pra ir matando Vai passar uns dias Acho que ele vai arriscar Matar essa bola O Maicon O Maicon ganhando Nessa bola Ele é toda hora O que foi um arranca-raba Aqui O que tá acontecendo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver O Maicon vai matando Essa bola Tem que tirar da branca Matar A gente sabe Que ele tem Chance de matar Mas tem que tirar Da branca Meu Deus do céu No feijão E o bolão Quase da branca Eita Começou a briga Meu Deus do céu O Pelafrango tá rosa Vai morder o Barata Ficou rosa o Pelafrango Olha o enfate o Pelafrango Calma Pelafrango Ave Maria Briga da peste Pra receber o dinheiro ali O Pelafrango Vermelho Parecendo um peru Barata Agarrou o Barata Pela goela ali E a hora ele Se tá Ave Maria do céu Eu nunca vi isso O Pelafrango é brabo Gente Eu ganhei as apostinhas Dele lá Marcou o Marcelo Meu Deus do céu Pelafrango do céu Danado brabo Esse Pelafrango Rapaz 10 a 11 Vai acabar em 14 Viu gente Rapaz Você viu William Pelafrango Pelafrango não é de brincadeira Deu uns gritos Do Barata ali Ficou vermelho Jesus amado Melhor parte do jogo Agora foi o Pelafrango Bicho brabo Parecia o Tasmania Rapaz Rapaz Que que é isso Olha o Caião Conversa com o Pelafrango ali Que ele não pode Voar no Barata assim Ave Maria Eu vi Olha ele dá uma chinelada No Barata Mexeu na bola ainda O homem O homem é embaçado 10 a 11 Uma de frente O Baianinho O jogo aqui Acaba porque faz 14 Tá bom Era quem batia 10 Aumentou mais 5 Paradinha Vai pra quem faz 14 Tá Jogão hein rapaziada Vale o ingresso Não é à toa Que onde esses dois Fenômenos vão jogar O povo vai atrás Tiro do Baianinho Nossa Perfeita a bola do Baianinho Deu uma puxada De longa distância Eita lá 12 Pro Velhote 10 Pro Maicon Acaba 14 Gente Aumentou mais uma Valeu Maciel O Maicon Tá só na Na sorte Viu O Milton Só vê o Milton De Churrascovski Milton Barbecue Meu Deus Que jogo hein gente Eu não esperaria Nada menos De que isso Viu É dois monstros Jogando Espetáculo aí É Pra quem tá em casa No sofá Meteu uma graninha Na bete lá Deve tá roendo as unhas Nesse momento Torcendo pra um Torcendo pra outro Sempre que joga os dois É Espetáculo né Sou suspeito em falar Eu Gosto demais De assistir os dois Bater ficha Que jogam demais Olha o Totó Meu Deus De palmo Ficou a bola 14 O Baianinho O Baianinho pode tá Pifando A bagaça aqui Pifou a bagaça 13 a 11 Quem bate 14 Quem bate 14 O Baianinho 4 a 0 De diferença Aliás 4 a 1 Pode Tá finalizando aqui A série E vamos ver se o Maico Brinca outra Maracajá Sério ali Respirando fundo Piauí do olho lá em cima O patrão do Baianinho Tá Rino Afas Vamos ver se o homem Consegue Trancar a bagaça E ver se o Maico Joga outra Olha Ele tentou Bliscar de novo Agressivo Tá o Baianinho Hoje Deu um apagão Nele aqui Que eu tô achando Que ele Fez de propósito Pra engatar Pra pegar mais 10 Ali de lambuja Foi duas Segue duas Brancas Incrível Vai pro tiro de novo Vamos ver O Maico Agora de texerinha de frente Tá sentando Sarrafa ali Na Naquela bola 12 Vai mexendo a 6 Olha lá Mexendo a 6 Pode pegar essa bola 3 ali no meio E se pegar Tá resolvida a parada Diminui aqui Uma 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 partida Respirou o Maico Põe os braços no lugar O melhor do Brasil No 3 bolinha Vai Errando a bola Meu Deus do céu Chance do Baianinho Finalizar aqui A série Vem gente Preparação de Branca Perfeita Perfeita Agora é só Partir pra galera Tá lá O homem Ganhou do Maico Teixeira de freita Nos pau Maico favorito No bolinho Todo mundo Cumprimenta o homem Tinha muita Grande investida Vamos ver Se vão jogar Outra O Crescinha Adianta As bolinhas Lá Pra ver se o Maico Vai outra O Maico Quer jogar outra Ver se o Maracajá Vai Vai também com o Maico Ali pra jogar outra Vamos esperar ali Aqui a divisão do dinheiro Fazendo os pagamentos Ali a rapaziada Depois um apagão Ele deu uma beliscada Em mais 10 Perigoso Esse Mauá Não sei se foi de propósito Essa engatada Ali que ele deu No Maico Mas Eu hein Que que é isso O Samuel Eu também tinha ido Naquela mesmo Ganhando ou perdendo Eu tinha ido naquela Aí Lá vem outra série Vamos avisar a Bet Ali O Maracajá Mandou O Rapaz pegar Mais um dinheirinho Vamos zerar aqui A bagaça E aqui Girando pra você Na portaria Vamos esperar aí Vou zerar os placares Aqui Vai ter outra série O Verote Tá recebendo O pagamento ali E vão jogar outro Baianinho e Maico Até você Cansar os beijos Vê se a minha internet Ainda aguenta Não tem que gravar A segunda série Aqui E postar depois Espera que A definição da série Provavelmente pra quem bate 10 de novo, né Não vai embora, viu gente Vai ter mais do mesmo Aproveitar, vou no sanitário também Vou olhar pra cá e vou no sanitário ali Obrigado E aí, quer dizer, você aí, cara? E aí? E aí, esse torneio, quer dizer, você aí, cara? Você tem que passar a bola de uma parte, que tem que colocar aqui, por favor. E aí, quer dizer, você aí, cara? Obrigado. Cadê Marquinhos, Marreia? Marreia, Marreia. Marreia, Marreia. 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 Obrigado. 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 Abaixou? Dois e mais de cada 50 palmas 5 encadas? É Rapaziada, agora o jogo foi pra 50 mil, viu? 25 de cada O bagulho agora ficou louco, 50 50 mil reais pra quem bate 10 partidinhas Alô, Beto Sinuquenses Rasgando o jogo novamente aqui Maiko de Teixeira de Prevo versus Bahia do Imalá 50 mil reais quem bate 10, galera Maiko não desiste, não . . . . . É isso aí. É isso aí. É galera, Fábio Maracajá falou que o jogo é 60 mil. Está indo 5 para fora ali, quanto o cara dá 5 de cada 10. 60 mil novamente, galera. O jogo vai rasgar daqui a noite toda. O jogo vai rasgar daqui a noite toda. O jogo vai rasgar daqui a noite toda. É galera, o jogo vai pegar tudo aqui até umas horas. O Fábio está apostando em quem? Em Mike. Um abraço aí para a galera de Vila Dulce aí, aqui em Barreiras. Estamos juntos. É galera, vamos compartilhar nossa live aí. Vamos deixar seu like. A meta é bater mil likes aqui. E o Baianinho faz 2 a 0 para o Boca. Fala rapaziada, já resolvo com vocês aqui. Estou vendo uma comida aqui. Estou sem jantar. Aumentou mais 10? Quem bateu essa? O rei? 2 a 0? Vigimaria. 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 O jogo já vai em 120 mil elais. 1 a 0. 60 mil vai acontecer. Mais uma de 60. Os cabra não tá rasgando nele, velho. Bom, é caminhão de frango com sol, não sei o que lá, com descuídos. Não sei. Não, tem arroz, feijão, tem tudo lá. Gente, desculpa aí a falta de atenção com vocês. Voltei aqui pra gente ir narrando aqui o jogo, desculpa aí. Fui ver ali uma carne de sol com cuscuz. Vim na Bahia comer uma carne de sol com cuscuz. Não pode, né? Tem que comer. É, com certeza. Aí, ó. Então, bora que bora. Maracajá pode dar esta água abençoada. Não adianta nada. Pois é, viu, Ricardo Japa? É, na série ou na lapada? Aqui é na série, gente. Pra quem bate 10, o Baianinho já venceu uma outra aqui. Espetacular. Agora aumentou pra 60 mil dólares. O valor aqui do jogo deu uma aumentada. Mais 10. O jogo pegando o preço. O Baianinho a outra. Tô achando que o Baianinho fez chave na outra pra pegar mais 10. Não é possível que ele deu duas cegas, duas brancas. Pode ter sido chave do homem pra pegar mais 10 lá do trocado do Maracajós. Meu Deus do céu, a bola pegou uma descaidinha de nada ali. 3 a 0. É, o véi tá levando sorte também aqui no jogo. Força, Vitinho. Vai me pegando aqui. Batei o vizinho pra baixo pra segurar aqui na tela nova. Só não pode errar. Muita força, Bruno. Nossa, quase que abre. Meu Deus do céu. Bora. Bora, rapaziada. Que bora. Que jogão, hein? 5 canais de YouTube. Não 6, né? Tem 6. Tá aqui Colibri. Tá aqui Vaguirão. Tá aqui Manoel Cipó do canal Sinucumarte. Tá aqui Goianinho. Tá aqui o meu amigo Maciel do Siluquinha Bahia. E que jogada do Maico. Salve, Maciel. É, galera. Estamos aqui em Barreiras Bahia. Eu e o nosso parceiro Mazitec aqui. Fazendo essa mega cobertura pra vocês de casa aí que não pôde estar presente no evento. Está aqui também Manoel Cipó. Vaguirão de Araraquara. Colibri. E, galera. Já se inscreve aí no meu canal Sinuquinha Bahia. Pra você ativar o sininho também de notificação. E o Baianinho mata uma bola ali incrível, galera. Pra fazer 4 a 0 no placar. Voltando aqui o assunto. Já se inscreve aí no canal Sinuquinha Bahia. Ativa o sininho de notificação pra você não perder um só desafio. Viu, galera? Tamo junto sempre aí, rapaziada aí. Mazitec fazendo um lindo trabalho aí pra onde passa. Valeu, galera? Tamo junto. Sinuquinha Bahia, rapaz. O cara é gente fina pra cachorro. Gente boa demais. E é o seguinte. O véio tá demais. 4 a 0 pra quem bate 10. Claro que uma série bem longa ainda pode acontecer algo, né? Mas... O que ocorreu na outra eu nunca vi. Duas séries, duas brancas, nunca vi. Galera, quem se inscrever no canal aí pode colocar aí Vim pelo Mazitec. Valeu? Tamo junto. É, já ajuda, né? É... Marcial do Sinuquinha Bahia. É isso, combate do Churrasco. Gente boa, moleque. Estamos precisando bater essa meta hoje de 1.000 likes. Estamos precisando de apenas 140 likes pra fechar a meta. Nem sei quanto é que eu tenho aqui. Eu devo ter... 1.900. Um pouco. Mas fazer o quê, né? Bora que bora. Obrigado a rapaziada que tá com a gente aí. Show de audiência. Não tamo igual o Vagnão, que tem... 300 mil pessoas, mas temos bastante gente nos assistindo aí. Valeu. Sinuquinha com K, viu? É o brasileiro que eu tô pegando. Ah, lembrando, gente, que é o Sinuquinha... Igual o Sinuquinha Brasil. Sinuquinha com K. Eu vou falar a verdade. Não sei pra quê que tem o K na língua brasileira, viu? É incrível. Eu não sei, mas o pessoal gosta de inventar, né? O K é tão mais bonito. Ó, o jogo mais caro que eu já vi foi... Maracajá e Piauí do Ouro. Valendo 200 mil reais. O homem tá demais, hein? O homem tá demais, hein? Matou, descolou. Vai rolar agora pra tentar pegar aquela 5. Deu um tapinha e ainda ficou de frente, hein? Ainda ficou de frente. Vai pro tiro, velho, podendo fazer 5x0. Eita! Deu uma embuchada. Caiu! Caiu no feijão! Meu Deus do céu! Quase cai no feijão. Vai sair do zero, Michael. Isso daí não... Não escapa. Boa! Rapazes do céu, 4x1. O homem foi numa bola agora e levou a Zara na descaída. Car, 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 car. Valeu, Milton Churrasqueiro. Obrigado aí pela gentileza. O povo acha que só tem Vagnão filmando? É, mas... Não, mas não é que só tem um Vagnão filmando. É porque o cara é o melhor youtuber da sinuca brasileira. E todo mundo que se esperar nele também vai se tornar um grande youtuber, tá bom? Belezminha! Ô, Dani, eu posso tentar pegar uma pra você lá, se você fizer um pix pra mim aqui. Manda 150 reais, eu vou pegar aquela regata e mandar pra você aí na sua residência, tá? A gente envia pelo correio. Só 150 reais. Inclusive, eu pego aquela suada que ele tá usando ali. Que ele tá usando aqui e já manda aquela mesmo, nem lavo. Preciso sentir o cheiro daquele brancão aí no seu cangote. Valeu, Andrei, valeu, rapaziada que tá com a gente aí, tá numa boa audiência. Eu acabei ficando um pouquinho ausente ali, que eu tô tentando arrumar um rango. O canal sem narração, o povo fica triste, né? Brasópolis. Salve, meu amigo Leonardo. Leonardo Silveira, né, com a gente aí na audiência. Hoje estamos em Barreira, semana que vem lá em Riachão das Neves. Torneio rasgado também lá nesse torneio aí. Acho que vai tá só o Maicon, o Rei da Sinuca, acho que não vai tá presente. Então, vamo com nós. Ô cobrador de churrasco, você acredita que eu não culto muito o acarajé, cara? Eu tenho uma gastura quando eu vejo aquele óleo fritando o acarajé e não sou muito fã não, viu? Prefiro um frango a passarinho. Cegou a pelota, o Maicon, meu Deus. 5 a 1. Não é o dia dele. E casou de o Maicon não tá bem e o Baianinho tá voando. E aí é uma combinação perfeita pra se perder um dinheiro. O Maicon ainda indo milão por fora ali. Meu Deus, coçou a testa. Sabe que não tá confortável no jogo. Meu pai do céu. Meu pai do céu. Dani Wilson, é show, hein? Andrei Comédia. Pô, pior que eu tenho esse irmão profissional, pô. E a bola vai sobrar de novo. Não, morreu. A bola morreu aqui. Se ela abriu um pouquinho, ficava... Complicado pra ele. Olha só, veio buscar a bola, o Baianinho aqui embaixo. O Maicon tá um pouquinho na frente, mas dá pra enxergar. Vai forçar o Baianinho aqui. Matou a colada. Aí sim é o verdadeiro mata-colada. E dá uma fininha, não muito boa. Olha a branca. Deu branca o Baianinho. Comemora demais o Maicon. 5 a 2. O Maicon comemora porque, gente, também... Além de valer a grana que é do patrão e dele, ele deve tá mil reais por fora do bolso, né? Então, cada parada que ele vence aqui é uma graninha que entra mais pra ele. Pra... Reforçar o caixa. Tira pro Maicon. Com chance de... Trancar essa parada. Como é que é bom nessas bolas aqui? Ele consegue segurar a branca bem. Pode pegar de frente. Não matou a bola. Deu uma embuchada. A bola volta pra boca. Vai ficar de reta. Ficou de reta lá pro Baianinho. Bate o taco no chão. Mais ou menos igual o Torconi vai... Causar aquele raio gigante. Lá vai o Baianinho. Meu Deus, arrastou a verdinha. Deixou a bola a 6. Dando linguinha lá. Hoje ele tá jogando bem demais, viu? Tiro do velhote ali na lateral. Tem que pegar bem nessa bola, senão... É uma bola que eu tenho uma dificuldade de matar essa bola aí. Que ele mata aí, ó. Tá lá. 6 a 2. Homem é um bicho. Mas tá aqui, parabéns pela sua transmissão. Valeu, Felipe Rios. Obrigado aí pela gentileza. Quanto tá valendo essa série? 60 mil, rapaziada. Era 25. Só que aí entrou mais 10 ali de aposta. Aí foi pra 60 pau de novo. Igual a outra. O Baianinho venceu a outra. Não deu pra gente ver aqui o que aconteceu. Vou ver aqui. Ah, acabou somando de meio a bola e uma de canto lá. Nossa senhora. Matou do mesmo jeito que matou a outra. Vejam que é... É qualidade, viu gente? Trancou outra linda. Não deu pra assistir tudo que o Mike foi na frente. Mas foi uma linda trancada do Baianinho. Deus me livre. Não deu pra assistir tudo que o Mike foi na frente. Não deu pra sair. 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 Os caras ainda falam que o Bayern não aguenta mais desse jeito aí. O Brasil não aguenta mais desse jeito aí. Obrigado. Obrigado. Valeu, choqueiro. 8x2, Baiano. 8x2. Valeu. 8x2, outra série que o homem voou. Valeu, Samuel. Exatamente, imagem belíssima. Estamos em 720 aqui, qualidade boa. E que horas que é essa? 10 horas? 10 horas ainda, rapaz. Chance do Michael diminuir ali mais uma. Bola razoável para o Baianel, hein? Ele vai jogar para defender, não vai querer arriscar essa bola. Nossa, a descaída abriu a bola para o meio e ficou reta. Reta, reta, reta. 8x3. Esse tipo de bola parar de frente ali já era, viu? O taco que o Baianel está jogando é o taco do Baianel de Mauá. Inclusive esse taco aí eu estou fazendo um rifo com esse taco do Baianel, viu, gente? O mesmo taco que ele está jogando ali eu já mandei três para os telespectadores. Taco oficial do Baianel. Jogaço. Jogo lindo de Sinuca, viu? Jogaço. Jogo lindo de Sinuca, viu? Jogaço. Jogaço, jogo lindo de Sinuca, viu? Jogaço. Jogaço. Na Bet Sinuca tem que esperar aparecer a aposta, pois estou lá só tem opção de assistir. Boa, o... Verdade. que a Bet Sinuca era só em parceira ao pessoal, né? Então, se você quer apostar lá, tem que aparecer outro que queria apostar, senão não dá certo. Meu Deus do céu. 9x3. 9x3. O homem está jogando demais. O Maicon não está conseguindo ir bem, eu acho que ele não vai arriscar outro, hein? Será que o Maicon joga outra, gente? Fala, Rodrigo, lá de Embuguaçu, São Paulo. Viu, da hora que o salão ainda continua cheio. Mesmo amanhã sendo segunda-feira, viu, gente? 40x3. E o Joga. E o Joga. 20x3. 2x3. E a gente está com o Joga. Muita gente viciada em Sinuca. 60 mil, viu João Fala Edu Gaúcho Felipe Santos, Baianinho e Maico Eles devem ter muita Muita treita, não sei o que quer dizer isso Olha que bola do Maico Graxa perfeita Hoje ele não tomou suco não, mas está jogando virado de acho Olha que tacada ali no Maico, mas não pegou na bola Ele está jogando de bola Faz tempo que eu não assisti a ele em tal Em tal qualidade Ele está em 1080, viu Hoje ele está em alta qualidade, está em Full HD Nossa A tacada dele Parece que cai, volta e cola na tabela E o Maico reclama Estou vendo a hora do Maico Rumar esse taco no Baianinho O que é isso, Patrícia? Eles não fazem isso não, são atletas profissionais Sabem perder e ganhar Não vão fazer isso Talvez nunca, viu O chance do velhote comer a paca É, ganhou o jogo o Baianinho Esticou o braço o Maico Não brinca outro, Maico Maico não vai brincar outra Soltou o velhote Ganhou 60 mil Pagamento sendo feito ali Pacotinho de 10 ali Tudo guardadinho Bom, gente É o Wilson aí É o Wilson aí É o Wilson aí Que surra, pois é Show de bola O velho Jogou muito bem Pegou o Maico no dia Que não estava tão bem E aí casou De ele fazer o que fez Comeu a paca linda Eu acho que essa mesa é boa Eu joguei naquela outra mesa Essa mesa é boa de jogar Não é porque eu ganhei não Mas eu senti bem Foi por isso que eu joguei caro Maianinho Eu senti bem Maianinho, você soltou o seu modo tubo hoje? Foi, foi tudo Foi tudo Foi uma destruição hoje Galera, hoje o pessoal Estava contra o Maianinho Depois eles correram tudo pro meu lado Agora eu quero saber O que eu vou pegar deles agora Maianinho É, tá aí o velhote Acabou vencendo Duas séries do Maianinho Maianinho Qual foi a sua reação De 9x4 na outra série De ficar 9x9 Rapaz 9x4 virar 9x9 9x9 É, foi 9x9 aquele jogo ali Você quis engatar Pra pegar mais 10 Maianinho Foi? Foi não Foi não Porque na verdade O Maianinho Também é um grande jogador Pra pegar mais 10 Mas Mas o Maianinho Me deu força também Eu falei Embora quem fazer mais fiche Ele aceitou Que ele ficou meio cabreiro também Que a vez a pessoa bate, bate Quando é do dinheiro Perde Bate, bate Quando é do dinheiro Perde E ele Quando foi 5x9 Eu digo Melhor ainda Mas se fosse de uma só Todos eles já sabiam Que o Maianinho Ô Maianinho Maianinho Antes de você Bora responder mais uma O Eduardo falou Que você não jogava Esse jogo mais com o Maico De 3 bolinhas Isso foi pro Eduardo Essa vitória? É, Eduardo Na verdade Eduardo Eduardo sabe Que o Maico É um grande jogador De bolinho Joga bem bolinho Eduardo Ele sabe Que essa mataria Do neguinho Assusta Não só Eduardo Como assusta Outros patrões Que o Maico Joga bem Mas eu sei Que o Maianinho Também joga O Maianinho Joga bem Também Joga em qualquer jogo Respeito velhote É isso aí Show de bola Baianinho Apertei ele aqui Mandar um abraço aí Pro nosso amigo Chacal aí Que tá nos assistindo aí Chacal Família Brau aí E toda a galera Luiz Eduardo Maganões Toda a galera De Barreira De Mauá Galera de Ribeirão Preto Nosso amigo Rio do Lá E a galera toda O Brasil inteiro Tamo junto Show de bola E aí Será que ele vai Brincou Tchau